Fala galera do Nubra Box, tudo bem? Aqui é o Drought, e hoje estou para vocês aqui novamente de novo, outra vez, para mostrar aqui o modo de construção, certo? Eu estou no chaco baraca ainda, galera me desculpa pelo mouse, ele não está seguindo, ele não está muito correto, os cliques, vou clicar na mão dele, ele vai em outro, para vocês aí aparece diferente, eu já vi no vídeo, quando eu enderizo, o mouse não fica certo nas posições, ok? Eu quero mostrar aqui para vocês galera, que eu entrei no meu char, certo? E construí aqui, fiz uma construção de um baú level 2, um baú, como é que é o nome? Um small personal box, maior que essas caixas aqui do lado, tá vendo? Esse aí, logo embaixo aí, aqui é uma construção, que não foi finalizada, o que que acontece? Por que que eu deixei assim? Porque pode fazer assim, os amigos podem ajudar a construção, entendeu? Você clicando aqui, eu que comecei a construção, meu personagem, Drought, o baraca clicando aqui, ele vem em build, ele clica, e ele vai me ajudar a pôr os materiais, certo? Perdão, ele vai me ajudar a pôr os materiais, aqui já tem todos os materiais, porque ele pôs, certo? Ele colocou. Nail, é o nail que eu ensinei a fazer, certo? Lock é o cadeado, lá, que você acha ou faz mais pra frente, depois eu vou mostrar. Pilar, é as madeiras, certo? Madeira, pode pôr vários levels, aqui ó, level 10 ou Heart, Heart, é superior. É level 10, level 1, level 2, aqui ó, aqui ó, tem pilar, check pilar, pilar, certo? E bóra, é os gravetos, gravetos aqui, vários levels, qualquer level, tem até um sobrando aqui, só vai 8, e aqui tô, é a ferramenta, certo? Que eu não tenho, certo? Baraca no caso não tem, ó, baraca, baraca não tem porque ele é Craft Weapons, e eu no caso, meu personagem, Drought, tem. E aqui em cima fala, level 10 ou High, Right, certo? É, maior, level 10 ou mais, 2-handed, Hammer, 1-handed, Hammer, é, martelo, machado de duas mãos ou de uma mão, martelo, machado, eu acho que não dá, certo? Aí clicando aqui, ele pode me ajudar, colocar todos os materiais, e eu venho com meu personagem, se eu tivesse que ver o meu lugar aqui, e só finaliza a construção, entendeu galera? Então é muito fácil você construir sua base, seus amigos, certo? O seu clã, assim, vocês podem todo mundo construir a mesma, a mesma construção, todo mundo coloca, e só o Builder, né, o Craft, e vai lá, termina e constrói ela, certo galera? Essa é uma dica bem fácil e simples, é, espero que tenha ajudado vocês, se você gostou, deixe seu like, compartilhe, é nóis, falou! Tchau, tchau, tchau!